Olá pessoal, boa noite, bem-vindo mais ao canal Mais Produções, a nós aí de novo aí, vamos que vamos, vamos seguindo a nossa taxatória e não pode parar, porque é pessoal, a vida é uma correria, a vida é uma luta violenta, tô aqui em casa, tô aqui agora, tô tranquilo, esse horário, descobri pra mim fazer essa vileta, pra mim fazer esse vídeo pessoal, porque durante o dia é muita, ixi, é uma bagunça danada lá embaixo, é carro passando, é ônibus passando, é uma bagunça lá no oficina do nosso estúdio lá embaixo, de vez em quando dá pra gravar, mas tem que editar demais pra cortar, pra tirar de lá, cortar de cá, pra nós fazer a nossa vileta pessoal, e agora vai dar mais ou menos umas 11 horas da noite, 11 horas? Não dá mais, dá mais de 11 horas, não sei exatamente não porque o relógio tá ali, Então pessoal, vim é só mandar um papo reto pra nós, e pra nós tá uma luta danada, porque o nosso canal tá pequenininho, o nosso canal tá naquela luta violenta pessoal, mas eu não vou desistir, eu vou seguir em frente, porque eu sei o que eu quero, eu sei onde que eu quero chegar, E eu peço a vocês aí que nos ajudem, compartilhem, escrevam aí, deixem seu like, nos ajudem a nós crescer o nosso canal, e porque é uma luta violenta, é, você pode ver que lá é, o YouTube aí é uma resistão violenta, é muita coisa que eles pedem aí pessoal, para, para a coisa bombar, para a coisa andar, é muito violento pessoal, é, como é que se fala, é, é as edição, é os vídeos, eles estão sempre em cima, direitos autorais, é, é direito de imagem, é direito de áudio, é muita coisa pessoal, mas, através disso aí é muito legal também, porque a gente aprende muita coisa, a gente vai aprendendo, é andar, andar na linha, andar no trilho, é difícil pessoal, por isso que nem muitos conquistam, muitos desistem da vida, porque conseguir honestamente, é muito difícil pessoal, mas o legal de tudo é isso aí, olha só para você ver o barulho que é lá fora, entendeu, então deixei só orar para eu me engravar esse vídeo, só mandar uma, trocar uma ideia com vocês, com o povo, com o povo que nos segue aí, não desiste, vão acreditando em nós aí, porque vai chegar uma hora que a gente, igual eu tinha um canal no Viva Vídeo, o canal era muito legal, o canal já estava estourando, mas só que aí eu tive que parar, porque, não é suporte, agora eu consegui outro celular, já consegui um outro celular, já consegui um drone, está lá embaixo, o dronim, e vai fazer uma imagem legal, e em breve, eu já vou mudar o nosso cenário lá embaixo também, porque a gente tem que estar acima dessa correria pessoal, igual o pessoal que curte o nosso vídeo, pessoal, vou fazer um pouco de cada, às vezes eu vou estar aqui embaixo, às vezes eu vou estar na rua, vou estar longe, já prometi aí o rolé que nós ia dar, mas está de pé ainda, porque o nosso rolé é muito importante para mim, para o povo, entendeu, porque às vezes eu vou prometer, não vou cumprir, mas eu vou cumprir sim, esperando só um momento certo, só um momento para tudo acontecer, para a gente não precipitar em nada, beleza, beleza, a gente passar um conteúdo legal aí, espero que vocês vão gostar, tem que ir por Deus na frente da situação, Deus, porque igual eu estou lá na oficina, estou mexendo, uma luta violenta para ganhar dinheiro, como que eu vou comprar uma câmera boa, uma câmera cara, câmera muito cara, uma câmera que está a uns 3 mil, já te falei isso nos vídeos passados, mas eu vou conseguir, vamos chegar lá nessa trajetória, beleza pessoal, então é só um papo reto, nos ajuda e escreve, deixa o seu like, compartilha nossos vídeos, indica nossos vídeos, porque é muito trabalho, eu já estou nessa trajetória fazendo vídeo há muito tempo, entendeu, ajudando o trabalho social, é muita luta e eu pretendo expandir isso aí, beleza pessoal, uma hora eu vou estar lá, vou atacar, entendeu, e vou, vou fazer o máximo para fazer umas coisas bem legais, beleza pessoal, então é só passei para deixar essa direção, e para o povo que conhece a gente muito pouco aí, que a gente é famosa, a gente não é nada, ninguém é nada, ninguém é ninguém, a gente é outra para fazer, é o que a gente gosta, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de passar para o povo, eu adoro fazer vídeo, filmar e tal, eu gosto demais, e é isso aí que eu vou fazer, se Deus permitir, Deus nos dá direção, beleza, então é isso aí pessoal, valeu, até a próxima, tamo junto, corta os seus objetivos, coloca Deus nos seus projetos, que Deus é a luz de tudo, Deus é o rei de tudo, e ele vai dar a vitória para você, para nós e para todo mundo, e é isso aí pessoal, valeu, até a próxima direção, tamo junto, valeu, vão que vão, até o próximo vídeo, foi.